Sejam bem-vindos ao Tepol, aqueles que estão sótos e aqueles que estão visitantes. Sejam muito bem-vindos! A festa da juventude é importante porque a gente precisa sim ter um local para juntar as pessoas jovens, porque a gente sabe que no Brasil e na nossa cidade não tem atividade para os jovens, então a gente tem que reforçar isso, a questão da importância, porque são os novos trabalhadores, então a juventude é muito importante para o nosso Brasil. Dia 21 de abril é uma data muito importante, que é a data que a gente comemora a retomada do sindicato pelos trabalhadores. Parabéns aos Químicos Unificados pelos 24 anos de retomada do sindicato, a mão dos trabalhadores. Nós do Sindicato dos Químicos Unificados temos orgulho, juntamente com a Intersindical, de estar promovendo hoje aqui a festa da juventude e a retomada do sindicato, promovendo a atividade cultural e lazer para vocês. Quem curte o rock aí? Estamos aqui nesse espaço bonito, o espaço do Cefal, e venho convidar vocês a estar me participando. Estou achando aqui a retomada das festas muito legal. Eu já frequento aqui há mais de 10 anos já, desde o início. Sou um desprivilegiado que sempre ganha prêmio aqui nos Bigos, levei uma moto, já levei duas televisões. Sempre que posso, todo final de semana estou aqui. É um local muito bom para curtir com a família. Trago meus amigos. Aconselho todo mundo participar. É uma festa muito boa, maravilhosa. Aconselho todo mundo participar.